Se tiver durinho, pode tirar, viu? Não, Zé, não falta mais salão. Vó Ilda vai chegar aos 100 anos, mas tem um problema. Falta encontrar coisa útil para fazer. Até que um dia lembrou-se de coisas que sabia fazer muito bem, como biscoito de polvilho. Zé, o que? O biscoito? É. Uai, se enrolar nele assim, pode, uai. Assim, ó. Fazer só assim, ó. Pode fazer. Porque fica aquele biscoitão, né? Não, do jeito que quiser. E como é que a senhora encosta ele para ele não rebentar, hein? Porque quando põe assim, a senhora não rebenta. Eu esqueci o que é para ele rebentar. É muita água na massa. É? É. Tomou para crescer? Ainda não, eu estou pondo ele lá. Não, você está pondo demais, velho. Toma aí para crescer. Ah, agora tampa, né? É. E deixa ela um pouco. Deixa a tampa assim, um viradinho. E fora? Eu vou comer. Por cima, só, sabe? Aham. Foi bom, viu, meu irmão? Vale. Tá bom o tempero, não está sem sal, não está salgado, chega irmão. Irmão, ainda está com muito gosto do polvilho ainda. Mas ele não vai ter gosto do polvilho, não, ele é polvilho. É porque você arde um vento direito. Você notou a diferença? Ainda não provei. Ah, que capitão que tem que ir, não é? É. Não, esse aqui ainda é o último, o restinho dos que estão sem queijo. Ele fica mais frio quando ele tem queijo. Não, não é, não pode tomar salão. De jeito nenhum. É porque eu estou muito... Aí está, vó Ilda agora faz biscoitos, os deliciosos e saudáveis biscoitos da vó Ilda. Tá quente, hein? Ei, só achou uma coisa pra fazer? Eu gosto de tomar café. E você, o que pode fazer para vó Ilda e milhões de outros idosos encontrar coisas úteis para fazer?